Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de petróleo. O petróleo se tornou a commodity mais negociada no mercado internacional e nós nos tornamos extremamente dependentes desta commodity. Desta forma, quais são os efeitos econômicos do aumento dos preços do petróleo? Se você estiver interessado, acompanhe com a gente. Neste vídeo, eu vou comentar com vocês três efeitos econômicos causados pelo aumento do preço do petróleo. No entanto, antes é preciso contextualizar dois pontos. O primeiro, o preço da gasolina está intimamente ligado ao preço do petróleo. Segundo ponto, a demanda por petróleo é inelástica. Você está me xingando? Que diabo é isso? Quando eu falo inelástica, o que eu estou dizendo é o seguinte. Um aumento no preço do petróleo causa uma pequena redução na quantidade demandada. E o que é mais interessante é que o aumento do preço é muito maior do que a queda na demanda. E por que isso acontece? Porque nós ainda somos muito dependentes do petróleo na nossa economia e nos produtos que nós utilizamos no dia a dia. Primeiro impacto. O primeiro grande impacto do aumento do preço dos petróleos sobre a economia, ele está diretamente ligado à nossa conta corrente. Quando eu falo conta corrente, eu não estou falando do saldo lá da sua conta bancária. Conta corrente em economia é a primeira conta do balanço de pagamentos. Ela que corresponde ao saldo da balança comercial, da balança de serviços e da balança de transferências. Resumindo, a conta corrente representa a nossa posição líquida de ativos financeiros em relação ao resto do mundo. Ou seja, as nossas transferências de ativos financeiros entre um país com os demais países de todo o mundo. Como a demanda é inelástica, ou seja, eu comentei que o aumento de preço, ele causa uma queda menor na demanda do que o aumento de preço, os países que são exportadores de petróleo observarão um aumento das suas receitas com a comercialização deste produto. Ou seja, para estes países, o aumento do preço do petróleo lhes traz um aumento de poder econômico e também político. Desta forma, os países exportadores de petróleo terão uma melhoria na sua posição de conta corrente. Ou seja, eles terão um aumento das suas reservas em moeda estrangeira. Geralmente, os países árabes, principalmente a Arábia Saudita, utilizam essas reservas estrangeiras para aquisição de outros ativos financeiros. Um exemplo, a própria Arábia Saudita é um importante comprador de títulos do governo americano. Se para os países exportadores de petróleo, o aumento do preço desta commodity significa uma melhoria da sua conta corrente, para os países que são importadores, tal como China e Alemanha, isso significa uma deterioração da sua conta corrente. O segundo efeito econômico causado pelo aumento de preços do petróleo é a inflação. Um aumento acentuado nos preços do petróleo levará a um nível mais elevado de inflação. Isso porque os custos logísticos, ou seja, os custos de transporte de praticamente todos os produtos, todos os bens comercializados na economia, terão um aumento do nível de preços. Deste modo, o que nós observaremos é uma inflação de custos na nossa economia. Além disso, os consumidores verão uma deterioração da sua renda real. Por que a deterioração da renda real? Porque os preços dos produtos passarão a subir e a sua renda praticamente se manterá estável. Além disso, preços mais altos do petróleo poderão levar a uma redução do nível de crescimento da economia. Isto significa dizer que quando nós temos aumento dos níveis de preço do petróleo, nós temos que enfrentar um trade-off ruim. Qual é este trade-off ruim? Inflação mais alta e ou crescimento econômico menor. Observem este gráfico. Ele mostra a evolução do preço do petróleo e também da inflação mundial. Olha que interessante. Observe que há uma correlação entre essas duas variáveis. À medida que o preço do petróleo aumenta, nós temos também um aumento dos níveis de inflação. Portanto, se você quiser acompanhar ou ter uma medida do nível de inflação da economia mundial, basta que você acompanhe o comportamento do preço do petróleo. Terceiro impacto. Política monetária. A inflação de custos causada pelo aumento dos níveis de preço do petróleo representam um dilema para os formuladores de política monetária. Por exemplo, a inflação mais alta requer aumento das taxas de juros para manter a inflação no centro da meta. No entanto, reduzir a inflação pode não ser adequada, porque a produção pode estar bem abaixo do nível de pleno emprego. Se você não entendeu essa parte, não se preocupe. Nós vamos falar aqui nesse vídeo algo muito importante da teoria econômica, que é a curva de Philips, ou seja, o trade-off entre inflação e desemprego. Só contando um pouquinho de história, no início de 2008, por exemplo, os formuladores de política monetária deram muito mais ênfase às taxas de juros para combater a inflação, causada justamente pelo aumento dos níveis de preço do petróleo, do que necessariamente a crise financeira eminente. Pessoal, esse quadro resume um pouco dos efeitos que nós comentamos aqui sobre os aumentos do preço do petróleo. Perceba que ele é uma commodity que impacta diariamente a nossa vida. Veja a greve dos caminhoneiros. É isso aí, pessoal. Se você curte a economia ou principalmente está gostando do nosso canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você por aqui. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti